Olá amigos, falamos aqui de Criciúma, onde ocorrem os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? A ONU Chapecó com diversas modalidades representando o município. Mas claro, os Jogos Abertos, na maioria das modalidades, nós vamos falar na próxima semana. A gente vai começar hoje aqui na ONU Web TV falando do vôleibol feminino, que disputou a Olimpíada Universitária Brasileira e terminou na segunda colocação. Avançou, inclusive, uma colocação em relação ao ano passado. E vou conversar aqui com o Fernando Piccoli, que é o treinador da equipe, terceiro em 2010, segundo e por pouco não, primeiro colocado, Fernando. É, com certeza, uma grande campanha a equipe fez na competição. Merecidamente termos ido para uma final contra São Paulo. Infelizmente, não conseguimos vencer a equipe, mas demonstramos muita garra, muito esforço, muita dedicação, né? E honraram a camiseta da ONU Chapecó. Bom, a gente está vendo algumas imagens aí dos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? A equipe, inclusive, teve que jogar duas partidas na fase classificatória todos os dias, porque as duas competições coincidiram, né? Então teve que jogar nove da manhã, oito horas da noite, cansativo, né? É cansativo, mas a gente está com um trabalho para recuperar essas meninas, né? O psicológico também, se conversando bastante, elas sabem das dificuldades que temos pela frente, né? Mas está tranquilo. Vamos, é assim e vamos ter que encarar dessa maneira. Bom, vamos conversar com a Jana também, que está aqui. Ô Jana, 3x2, né? Mais uma final ali, 3x2, 2x7x0, não deu para segurar. Parece que reforçaram a equipe durante o jogo. Como é que foi essa história lá contra a Unip de São Paulo? Pois é, estava assim a levantadora, uma das principais atacantes delas. Acabaram de chegar no terceiro set, onde muda, né? A levantadora ali faz todo o trabalho, é a diferença da equipe. Infelizmente, ali a gente errou nos momentos que não podia ter errado e foi onde aconteceu o 3x2. Bom, o ano passado você não competiu, né? O Jubs, né? O Olimpíada do Universitário para o Chapecó ficou em terceiro, ganhando de Fortaleza. E agora, um segundo lugar, né? É brigar o ano que vem de novo, né? Ah, com certeza. A gente está mostrando aí que cada ano está melhorando. E agora, buscar o ano que vem o título, se Deus quiser. E agora, para estar nos Jogos Abertos. Aqui a Bruninha também. Bruninha, foi para vice-campeonato catarinense. É muita competição para vocês, né? Teve o Jubs aí, vocês vieram correndo já para disputar essa competição? Muita competição e muito vice, né? A gente chegou agora no JASC e tomara que o vice fique para trás dessa vez, né? Agora, só fica vice mesmo quem está brigando por posição. A gente sabe aqui o investimento que tem Rio do Sul, por exemplo, né? Que é time de liga, enfim. Pode ou é o objetivo principal primeiro, para começar, como pode? Eu acredito que a final seja o objetivo principal. Nem a terceira colocação. Acredito que, no mínimo, na final a gente tem que estar. E a gente está jogando dois jogos por dia e trabalhando para buscar isso, né? Agora, lá nos Jogos Universitários, as pessoas pensam que são atletas acadêmicos. Hoje, quase todo atleta é acadêmico também, né? Você acaba fazendo uma seleção. A universidade quer trazer essas atletas, como é o caso de São Paulo, de Fortaleza, do Rio, enfim, né? Sim, né? Tem estudantes lá de 40 anos, né? É normal. Eles buscam o melhor para eles, né? Mas na UNO a gente está estudando o ano todo e tudo mais. E acho que conseguimos honrar direitinho a camisa. Tá certo. Obrigado, então, a Bruninha, a Jana também aqui, as atletas de Chapecó que estiveram nos Jogos Universitários brasileiros representando a universidade. Agora a gente vai ver também outras modalidades. Vamos falar agora do atletismo, que também levou medalhas aqui da cidade de Cristiúma, então, valendo pelos Jogos Abertos. 3, 2, 1. E agora a gente fala do taekwondo. Taekwondo, até o ano passado, era uma modalidade apenas de apresentação, né? Não somava pontos para o município. Desta vez, a primeira medalha, inclusive, dos Jogos Abertos de Santa Catarina, foi para o taekwondo de Chapecó, que voltou para casa com dois troféus. Um de vice-campeão e um de terceiro lugar. Muito bom para começar essa modalidade apoiada pela UNO Chapecó. Obrigado. Obrigado.